Ah ok, isto vai ser épico. Bora! Bora lá pessoal! David, comprimidos na casa do lado. Comprimidos, comprimidos, não quero é comprimidos. Isto é veda claustrofóbica. Man, isto estava no urinol, isto é tão pouco higiénico. É, agora vai dar uma impressão. Bora, bora, bora. Bora aonde? Em cima, por estas casas. Peraí que estão zombis aqui dentro mesmo. Vai mal, caga nisso, anda. Não gostei do som. Eu não vejo nada, nem percebo sequer onde é que está o tanque, meu. Valeu! A luz a mandar-me-te ir. Estou lá no fire. São aí quatro barris. Já está. Estão os barris todos, meu. Mas é preciso eu ir e mandares uma cacetada de caceteva mesmo por um. Não, eu tenho aqui o palo a bater no pão. Anda, vamos lá para baixo para o cargo. Não vamos saltar por aqui. Vamos saltar por aqui. Ai man, um dos barris está ali em cima. Ok, eu vou lá a buscá-lo. Não andes sozinho. Se eles te apanham, mata-os depois. Não andes sozinho. Está só lá em cima. Apanhaste? Sim. E já me mandei para ir. Estou a três vida. Cuidado. Fogámos fogo aos barris, eu não acredito. Queimá-me todos os barris. E aí não. E aí não. Bom trabalho. Está bem. Vamos embora. Mais uma boquinha. Ai não. Nós somos os piores jogadores de Left 4 Dead. Sempre, tio. Tenta não os lixar em cima do telhado. Bem dito, bem certo. Bem dito, estás completamente sozinho. Estás a pedir a morte. Não estou nada, meu. Estou aqui em cima do telhado. Aqui ninguém me mata isto. É tipo uma ilha no meio do outro. Shoot what? What the fuck are we shooting, man? Um tanque. Olha, tenho um chocke. Espera aí. Já está. Não ensinarem a gasolina, por amor de Deus. Tudo o que é... Olha lá, fui apanhar agora. Está para para lhe mandar tiros. A gente está incendiando isso. O que é isso? Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Ah, que deixamos mesmo maus. Duas vezes? É que já encendemos metade deles agora também. Ah isso, eu só nem tinha reparado. Ok. Bora. Bora. David, estás a descer de mal e um ilusinho. Não. Como? Com o que, né? Pois, tipo, não tem nada para milar. É... Espanha mais móveis na frase. Eu estou aqui tipo a morrer sozinho. Não, cola-me! Ah, cola-me! Só correu mal a gente queimar os barris todos. Bota pôr-me no barril. Estás a ver o bote a disparar no outro? Não, cola-me! Mata-me! Mata-me! Mata-me o quê? Mata-me! Samurai, eu sou um samurai. Corre-me! Certo! Certo! Você é tão beijão para mim. Quando começa esta música é o típico já posto, né? Certo! Vamos começar a carregar. Não, não, não. Vamos levá-los aqui para o pé do carro e vamos só ter cuidado para ninguém lhe mandar um típico. Pensa ali em cima. Vamos para esta escada. Espera por mim, David! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu estou aqui em cima parado. Ai, pula-me lá! Mico, 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 mico! Ai, vem um tanque. Ai, o tanque mandou-se para cima da gente. Ai, eu matei o Nico. Ok, o tanque está morto. Vai, 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 vai. Nós te acolhedamos, amigo. Agora só falta esse, mano. É eu. Estou a ver esta que eu te sinto pela primeira vez. Estou a ver. O Blue Moon é o que os amantes estudos. Também levaste mais dano. Vaste setecentos e setecentos e setecentos. Mas sabe que eu sou o tanque. És o tanque. És o gordo? Sou tanque, meu. Qual é a tua cena?